Olá, meu nome é Rosiane Mello e esta meditação que faremos juntas te ajudará a elevar sua energia positiva. Por você ter o grandioso hábito de se cuidar, inscreva-se no canal, porque todos os dias tem meditações novas para te ajudar a ter uma vida mais leve, saudável e feliz. Vamos começar a nossa meditação. Encontre um lugar agradável para fazer esta meditação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, relaxe o maxilar, os ombros, relaxe todo o seu corpo, descanse suas mãos no colo e canche os olhos. Concentre-se em sua respiração. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Volte a respirar em seu ritmo de forma suave e natural. E aí Libere qualquer tensão do corpo. Observe seu corpo e sinta a tensão presente nele se derretendo à medida que você respira e relaxa. Relaxa e deixe a tensão ir. Relaxe. Relaxa e deixe a tensão. Relaxa e deixe a tensão. Relaxa e deixe a tensão. Sua mente começa a se afastar para longe, para bem longe. Está cada vez mais escuro e você está a cada momento mais e mais relaxada. A cada momento está mais e mais distante. Relaxa e deixe a tensão. Relaxa e deixe a tensão. Agora, imagine-se caminhando por uma floresta. O ar é fresco e revigorante e você pode sentir o solo úmido da floresta sob seus pés. Você está cercada pela natureza. As árvores crescem altas até o céu e lindas samambaias se espalham pelo chão da floresta. O som de um riacho atrai sua atenção e você resolve ir até ele. O riacho é lindo. O riacho é lindo. O sol está brilhando, refletindo na água em movimento. Então, você senta ao lado desse pequeno riacho por o tempo, ouvindo os pássaros e os sons da floresta. O sol está brilhando, refletindo na água em movimento. O sol está brilhando, refletindo na água em movimento. O sol está brilhando, refletindo na água em movimento. A cada dia, sou mais grata pelas oportunidades em minha vida. Eu sou grata por tudo o que sou. Eu sou grata por tudo o que tenho. Eu sou grata por todas as pessoas que conheço. Eu sou grata pela minha vida abundante. Eu sou grata por ter a oportunidade de dar e receber. Eu sou grata por minha ótima saúde física, mental e emocional. A cada instante, sou mais e mais grata por toda a boa comida que tenho em minha mesa. Sou grata pela natureza e pelo privilégio de poder apreciar toda a sua beleza. Você continua ouvindo o riacho. É um som relaxante, muito relaxante. Eu sou grata pela natureza e pelo privilégio de poder apreciar toda a sua beleza. Eu sou grata pela natureza e pelo privilégio de poder apreciar toda a sua beleza. A energia do amor, da paz e da positividade crescendo dentro de você. Deixe essa maravilhosa sensação envolver você e permear cada célula do seu corpo e cada nível da sua consciência. Deixe-se envolver por toda esta positividade. Deixe-se envolver por toda esta energia positiva. Eu sou grata pela natureza e pelo privilégio de poder apreciar toda a sua beleza. Eu sou grata pela natureza e pelo privilégio de poder apreciar toda a sua beleza. Legenda Adriana Zanotto Agora que você já elevou sua energia positiva através do poder da gratidão, você está pronta para se reconectar com o momento presente. Com bastante gentileza e suavidade, comece a mexer o seu corpo. Mexa sua cabeça, seus ombros, espreguiça-se e bem devagar abra os ombros. Sempre que sentir a necessidade de elevar a sua energia positiva, volte aqui e faça esta meditação. Se esta prática te fez bem, compartilhe este vídeo e deixe um comentário ou sugestão. A sua opinião é muito importante. Gratidão por fazer esta meditação comigo. Namastê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho